Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para este podcast recebemos o professor Emerson Queiroz, que é voluntário na sede do bairro Da Graça, em Salvador, Bahia. Seja muito bem-vindo, Emerson. Olá Danilo, olá a todos que nos ouvem, muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Vamos nessa. Em nosso podcast vamos falar sobre o simbolismo dos inícios. É natural que não esgotemos o tema e claro que lembramos sempre também, não vamos trazer aqui verdades absolutas, mas sim vamos conversar, vamos refletir, vamos discorrer sobre esse tema e naturalmente que buscar ideias que sejam úteis, práticas e sobretudo vivenciais para todos nós em alguma medida. Estima-se que nós somos mais de 7,6 bilhões de habitantes no mundo em 2021. Esse número naturalmente que vai aumentar, o que chama atenção é que nesse momento do ano, essa passagem é algo que nos irmana em pensamento. Todos nós, de alguma maneira, vamos pensar como será o ano de 2022, se vai ser melhor que 2021, o que ele vai trazer de novidade, enfim, há uma série de reflexões nesse sentido, de projeções, de imaginações e de concretizações também, por que não? Agora, há um Deus que nos inspira muito, que nos ensina muito sobre os inícios e que pode nos ajudar a refletir melhor sobre o ano que virá, que é o Deus Jano. Eu gostaria que você falasse sobre essa divindade e quais as relações que a gente pode fazer dessa divindade, que é uma divindade romana, com essas reflexões que eu falei, porque nós projetamos muitas coisas e naturalmente que é preciso ter um critério para se pensar como as coisas vão ser e projetar também com inteligência, com filosofia e essa divindade, sem sombra de dúvida, nos ajuda muito a aprofundar o pensamento nesse sentido. Então, eu gostaria que você falasse dessas ideias para iniciarmos o nosso podcast. Muito bem, Danilo, vamos lá. Bom, iniciar algo sempre entusiasma muita gente, né? Sempre começa com aquele frescor, com aquela alegria. Então, estamos aí iniciando um novo ano repleto, que eu espero que seja repleto de oportunidades para todos nós. Bom, quando a gente fala na mitologia, a gente fala das divindades, né? E essa que você trouxe foi o Deus Jano, que está relacionado à mitologia romana, é também, às vezes, escrito como Janus, né? E é justamente o que dá nome ao mês de janeiro, que inicia o nosso calendário. Uma ressalva, rapidamente, a gente já falou isso em outros podcasts, mas pode ser que tenha alguém que esteja começando a nos ouvir agora. É sempre importante que a gente observe que na filosofia, quando a gente fala dos deuses, né? Nós não estamos falando de figuras de adoração, nós estamos falando de forças da natureza, que é como todas as tradições se referiam às suas divindades, né? São símbolos que encarnavam essas ideias naturais, essas forças naturais. E Jano é uma dessas forças. É a força que a gente tem quando inicia algo novo, quando inicia um projeto, quando começa um ano, quando começa uma nova atividade, uma carreira, enfim, um novo trabalho. Todos que nos ouvem devem perceber e sentir isso, né? Quando vamos preparar para começar alguma coisa e sentimos aquela força e tudo mais, isso é Jano, né? E é um deus que tem uma simbologia muito complexa, tem muitos elementos associados a ele. Então, não dá para a gente falar de tudo aqui agora, né? A ideia é falar de forma muito sintética, mas a gente pode observar, pegar justamente essa ideia dos inícios, né? Então, o Jano era, para os romanos, o gestor de tudo aquilo que se começa. Tudo aquilo que vai ter um início, pode ser uma carreira, como eu falei, pode ser um novo ano, pode ser uma nova atividade, pode ser o início de uma vida, não importa, ele estava sempre presente. Era também uma divindade associada às manhãs, a esse iniciar um novo dia, ao princípio de um mês, do próprio ano, como já mencionamos, e até mesmo o início de um novo século. Então, sempre que falamos de uma ideia de início, nós estamos falando de Jano. E uma relação também que ele tem, né? Estava associado em Roma a Saturno, e na Grécia a gente associa a Cronos, né? Que é o tempo. Então, o Jano também é uma das faces desse tempo. Esse tempo de energia, né? Que a gente traz. E de uma energia muito interessante, porque quando a gente fala de começar alguma coisa, normalmente a gente se prepara, né? De maneira geral, a gente se prepara. É algo que nos é consciente, que é planejado, como, por exemplo, iniciar um novo ano. A gente sabe que ele vai se encerrar em 31 e começar em 1º de janeiro, né? Ou seja, não estou falando de algo que seja surpreendente. Então, a gente se prepara para isso, em todos os aspectos. Portanto, Jano nos traz uma ideia de ordem. Vamos pegar esse ponto que é uma virtude importante para começar qualquer coisa, que a gente possa ordenar. E, consequentemente, também entrará felicidade. Imagino que todo aquele que tem que trabalhar vai fazer um trabalho de qualquer natureza, né? Quando encontra uma mesa ordenada, é bem legal, né? Quando você chega lá e está tudo certinho, todos os materiais que você precisa. E, normalmente, é um pouco frustrante quando você tem que trabalhar e não sabe muito bem por onde começar, né? Para dar um exemplo bem prático e bem material, imposto de renda, né? No final do ano, o pessoal se prepara com finanças também e tal. Quando você está com todos os documentos ali, não é tão triste de fazer. Agora, quando você tem aqueles documentos faltando, você tem que procurar, ir no banco, ir em uma série de coisas, isso vai dando um certo desânimo. Então, esse início ordenado, ele é muito interessante e faz com que a gente possa aproveitar bastante dessa energia, né? Um outro exemplo também, só para ficar bem claro, assim, e bem cotidiano. Eu me lembro bastante uma imagem que eu gosto sempre de trazer, é quando, na minha época de adolescente, de criança, normalmente aqueles que estão nos ouvindo nesse período aí vão estar preparando se tem filhos, materiais escolares, né? E devem se lembrar daquele cheiro de livro novo, de cadernos para serem estreados, né? Caixas de lápis de couro, eu sempre tenho essa boa lembrança da minha infância. Então, esse é o frescor do início. E todas as oportunidades que virão a partir disso, né? Quantas coisas serão preenchidas ao longo desse processo? Então, o Jano, ele traz essa ideia de iniciar, de começar e, obviamente, traz também consigo essa ordem que nos permite fazer as coisas bem. E a natural felicidade que advém desse processo de construir algo, de realizar aquilo que temos planejado. E essa ideia do planejamento, aproveitando o ensejo, ela é muito importante porque, para tudo que a gente vai fazer na vida, qualquer coisa, o planejamento, ele é muito importante. A ordem, a organização e, claro, cumprir aquilo que a gente se propôs a fazer. Quando nós vamos gravar o podcast, por exemplo, há uma ideia que a gente estrutura, nós conversamos antes também, planejamos aquilo que vamos falar, pensamos, refletimos, para que, claro, a gente consiga expressar bem essas ideias e isso chegue até as pessoas que ouvem de maneira profunda, em alguma medida. E planejar um dia é uma coisa, planejar um podcast é outra coisa. Agora, planejar o início de um ano, planejar um ano inteiro é muito mais complexo, porque demanda tempo e refletir sobre várias esferas da nossa vida. É o que eu compreendo que deveria ser feito por todos nós, de maneira responsável, de maneira inteligente, de maneira valorosa, enfim. E o Deus Jano, ele tem um simbolismo muito importante em relação à dualidade, porque a imagem do Deus Jano implica em um ancião que olha para trás, entre aspas, e há um jovem olhando para a frente, ou seja, cada um olha para um lado. E isso é muito importante porque a gente muitas das vezes não sabe lidar com a dualidade, imaginando que ela é ruim. Mas há uma unidade muito importante aí, que é a ideia de que nós temos que refletir sobre o passado e projetar o futuro. Exemplo, como um time de futebol, um exemplo bem comum, o time perde, ou qualquer time de qualquer esporte, o atleta perde uma competição e ele diz que foi muito ruim e que se deve esquecer tudo o que foi vivenciado ali. Bom, aí não há experiência. Como é que você vai projetar algo se você não registrou o que você viveu? Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque de modo geral, nós passamos a régua naquilo que aconteceu. Foi um ano duro 2021, em função da pandemia, das perdas de vidas de seres humanos, e isso nos toca a todos, porque essa dor nos irmana. Porém, há algo que aprender daí. Sem sombra de dúvida, a história da humanidade, ela viveu muitos momentos duros. Então, eu gostaria que você falasse dessas reflexões para a gente entender melhor como lidar com isso e quais ferramentas a filosofia nos traz nesse sentido. Bom, perfeito. Essa é uma reflexão que eu costumo fazer frequentemente e recomendo, obviamente nunca impondo, mas recomendo que se alguém não fez que faça. Eu me recordo de uma obra, eu não lembro exatamente o ano, acho que é 1984, eu não tenho essa precisão, mas tem um filme Excalibur, que é sobre a saga do Rei Arthur. Nesse filme tem uma passagem que é inspirada na saga Arthuriana, em diversos livros, mas tem uma passagem que o próprio diretor do filme coloca, que é bem bacana. Depois que Arthur, ele... Isso não é um spoiler do filme, né? O filme já é bem antigo e a saga Arthuriana mais ainda, né? Mas... Não é um spoiler, porque o filme é de 1981. Ah, então pronto, maravilha, muito obrigado. 1981. Quando... Há um momento em que Arthur, ele tem que travar uma batalha, né? Ele não simplesmente tira a espada e vira rei, né? Há toda uma série de conflitos que ele precisa solucionar, porque a parte curta é assim, né? Tirou a espada e virou rei. Não, há toda uma série de conflitos que ele precisa passar e tal. E quando ele chega a um determinado ponto onde ele vence essa primeira etapa, vamos assim dizer, né? Merlin reúne Arthur e os seus cavaleiros, no alto de uma montanha, assim e tal, e pede pra que eles se lembrem que daquela noite eles estiveram com Arthur, porque o maior mal dos seres humanos, ou o maior mal da humanidade, seria o esquecimento. E quando a gente fala de virada do ano, normalmente a gente ouve isso, né? E esse ano que passou, a gente vê memes na internet, tô tentando sair de 2021, tipo, como se fosse uma coisa pra gente se livrar, né? Largar pra trás, assim e tal. E justamente a imagem de Jano que a gente já trouxe, ela mostra o contrário. Ela mostra que ela tem essa face, como você mencionou, uma face, uma expressão anciã e a outra jovem. Então, essa dualidade presente aí, ela não é a dualidade que a gente, às vezes, como você mencionou, tem problema, né? De instabilidade, de dúvida. Pelo contrário, ela é uma dualidade que tá integrada a uma ideia. Ou seja, há um passado, que é essa face anciã, há uma história e há o frescor da juventude do início. Então, se inicia o novo trazendo a experiência do antigo. E o antigo não fica esquecido lá atrás, ele renasce no novo. Então, é uma experiência interessante porque nós vemos que parece que o ano, né? Eu sei que quando a gente para pra pensar bem, né? Conscientemente não é assim, mas o que a gente ouve de maneira geral normalmente acaba passando. E pode ser que a gente se acostume com isso. A gente acha que o ano novo é que trará novas oportunidades, né? Na verdade, somos nós, seres humanos, que vamos criar essas oportunidades. Não é responsabilidade do ano que inicia a ser melhor. É responsabilidade do ser humano fazer esse novo ano melhor. Então, é importante que a gente entenda isso. E o Deus de ano, ele tinha essa ideia. Inclusive, um dos atributos que era relacionado a ele, né? Como ele é um Deus dos inícios, ele também se refere, vamos assim dizer, à inteligência primeira, né? Ou seja, aquele primeiro pensamento, aquela primeira ideia. E os romanos também atrelavam a ele e a essa inteligência todo o potencial que há na nossa linguagem, na nossa capacidade de transmissão, transmitir esse antigo para o novo. A linguagem, se a gente quiser falar da linguagem falada, né? Para a gente poder falar bem, a gente precisa pensar bem. A gente precisa sentir bem. Então, para a gente transmitir algo, quanto melhor a gente vivencia essa ideia, mais fácil transmitiremos. Então, esse momento de virada de ano, considero que esses sejam pontos interessantes, já que a gente tem que começar, né? Vamos começar por aquilo que é mais importante que a nossa própria identidade humana. Começar pela nossa própria alma humana. Normalmente se planeja o que se vai estudar, normalmente se planeja a carreira, se planejam investimentos, né? É bem comum que a gente vá ouvindo dicas aí, na TV, no rádio, enfim, que seja. Mas é importante planejarmos o que queremos expressar da nossa própria humanidade, né? Que virtudes queremos construir, desenvolver, potencializar? Que laços queremos desenvolver? Então, isso é uma coisa que, por exemplo, o Jano, ele representava também. Então, é importante que nesse período a gente pense sobre isso, né? Que as possibilidades que tenhamos não sirvam para deixar-nos em dúvidas somente, né? Muito pelo contrário. Que as possibilidades nos permitam escolher e escolher bem segundo aquilo que nos cabe em relação ao nosso desenvolvimento como seres humanos. Esses são pontos aí que, dentro do que você mencionou, que eu considero que seja muito oportuno para a gente poder trabalhar, né? A gente não pode considerar muita... Como é que eu posso dizer? Ou dualidade ou multiplicidade. Às vezes a gente acha quanto mais opções, melhores, né? Mas observe que é igual quando você está num restaurante self-service, né? Você tem um certo limite, que é o que cabe no prato e o que cabe no estômago. Então, tem gente que às vezes se angustia quando vai a um self-service e não tem condições de provar tudo aquilo que está ali. Então, às vezes nós temos essa má impressão, né? Dessa multiplicidade. E a gente precisa superar isso. É importante que essa dualidade de Janus, ela não está se referindo a ambiguidades, né? Ela não está se referindo a indiferenças ou variedade. Ela está se referindo a uma continuidade. Então, esse novo ano que se inicia, ele vai se iniciar, mas não esquecemos aquilo que já vivenciamos. Não só a nível particular, não só a nível desse processo pandêmico que você bem citou, mas a nível também da própria história da humanidade. O filósofo, ele reflete sobre isso o tempo todo. É por isso que nós temos a Cátedra de Filosofia da História em nosso curso, que vai falar sobre a busca da sabedoria através da história. Então, esse ano é novo, mas ele é repleto de experiências. E é importante que a gente se lembre dessas experiências, para que possamos fazer, de fato, algo novo e melhor. Não porque é uma novidade, né? Mas porque é algo que continua e se renova. Ao longo da sua fala, Emerson, eu anotei aqui, inclusive, dois pontos que eu quero te perguntar agora. O primeiro deles é essa ideia que você trouxe de que as coisas vão melhorar naturalmente. É uma ideia que a gente tem em relação à virada do ano, por exemplo. O ano passou, as coisas vão se resolver sozinhas, por si só. É como se a gente imaginasse que para gravar um podcast, por exemplo, você dá alguns comandos para a máquina através da voz, a máquina vai ligar sozinha e o microfone vai sair gravando sozinho sem que a gente faça nada. Ou seja, isso não vai acontecer. Há que saber fazer com que essas coisas funcionem e há que saber o que se vai falar também para que o podcast seja gravado. E para qualquer coisa na nossa vida se dá da mesma maneira. E isso traz a ideia da responsabilidade humana, da responsabilidade do indivíduo. Ou seja, as coisas não vão mudar no ano que vem, porque sim, há que ter uma consciência de que tem que ter um esforço, tem que ter uma perseverança, tem que ter atitudes coerentes, cotidianamente falando, para que as coisas se projetem e funcionem da maneira correta, desde que a gente faça também a nossa parte, obviamente. E naturalmente isso traz uma outra ideia por conseguinte, que é a ideia do eixo. Você falou aí da variedade, de coisas novas e tudo aquilo que pode ser. ou seja, essa ideia da multiplicidade que você trouxe, das coisas que podem acontecer, que podem ser novidades no ano que vem, a gente fica tão alvoroçado por tanta miscelânea que a gente não sabe o que escolher para a nossa vida. Então é importante ter um eixo de virtudes, ter um eixo de valores que vão delinear o nosso caminho. Então uma coisa está atrelada à outra. O eixo para tomar decisões, o eixo de valores, de princípios, enfim. E ao mesmo tempo a responsabilidade individual de cada um de nós para que não só o ano seja novo e melhor, mas para que a gente também faça com que isso aconteça. Eu gostaria que você falasse sobre isso, por gentileza. Perfeito. Vamos retomar alguns aspectos da simbologia do deus Jano, que ele também era atrelado a uma divindade da arquitetura, que falava da simetria, do equilíbrio, da beleza como um todo. E falando em arquitetura, ele tinha seu templo. E tinha uma característica interessante, pelo menos o que se conta tradicionalmente é que o templo do deus Jano, ele ficava com as portas fechadas em tempos de paz e com as portas abertas em tempos de guerra. Isso é um elemento interessante, porque normalmente se pensa assim, num período de ameaça você vai fechar as portas, como fazemos hoje. Se a rua está insegura, nós trancamos tudo. Jano é o contrário. Nos tempos de guerra ele abre suas portas. E vale lembrar que, independente de questões de violência do cotidiano, vamos falar filosoficamente das nossas guerras interiores. O filósofo está sempre na sua guerra interior. Então é interessante lembrar de Jano para mantermos nossas portas abertas, para receber os melhores ensinamentos, para que a gente possa expressar o melhor das nossas ações. Portas abertas representam acolhimento, representam generosidade. Significa que estamos prontos para apoiar em alguma coisa. Então, diante de tantas multiplicidades, de tantas ofertas, como você bem trouxe, Danilo, penso que esses sejam pontos que nos, vamos assim dizer, configuram como um eixo. A generosidade, a nossa própria identidade, esse estar aberto para o aprendizado e, a partir daí, começar a construir os nossos projetos de vida. Uma coisa são nossos ideais. Ideais está remetido ao ideal, aquilo que é puro. Na etimologia da palavra ideia, por exemplo, ou idealis, que vem do latim e tal, você encontra, tanto no grego quanto no indo-europeu, uma forma de ver as coisas. Então, quando vamos projetar a vida, penso que seja interessante que possamos aprender uma melhor forma de ver as coisas. Porque, senão, vamos cair naquilo que nos é oferecido. E é importante lembrar, mais uma vez, quando falamos de memória, eu não costumo gostar muito dessa ideia de esquecer o que passou. Se foram os traumas, as dores, ok. Mas as experiências, não. Essas não podem ser esquecidas. A gente precisa trazer isso. Porque isso soma nessa construção daquilo que nós somos. É a reflexão que fazia Sócrates no tempo dele, quando falava assim, bom, temos que decidir, na ágora, o que é melhor para o povo, o que é melhor para as pessoas, o que é melhor para o ser humano. Nós, hoje, nesse período, estamos pensando, bom, o que eu vou fazer de melhor para esse ano? Como eu posso saber o que é melhor para o ser humano se eu não tiver a ideia clara do que é o ser humano? Como eu vou fazer, falando de forma bem particular, saber o que é melhor para mim, para eu projetar a minha vida, se eu não sei exatamente o que eu sou e o que eu quero? Então, essa fórmula, vamos assim dizer, universal e atemporal, de valores, de generosidade, de melhora em termos de potencial humano, que significa melhorar a sua forma de pensamento, melhorar a sua capacidade de sentir internamente, psicologicamente falando, melhorar nossas sensações, tudo isso são elementos que a gente precisa e deve realizar enquanto indivíduos. O restante é um agregado que possibilita isso. Então, diante dessas possibilidades daquilo que nos é ofertado, vamos aprender a eleger aquilo que, de fato, nos acrescenta. Então, eu preciso saber isso, eu preciso colocar isso para esse ano novo que se inicia. ou seja, o que eu necessito nesse momento. E é a partir daí que eu vou projetar aqueles elementos, aquela forma de vida, aquelas atividades que me trarão isso que eu quero agregar de mais valoroso dentro do ser humano. Penso que seja por aí, Danilo. Agora, antes de terminar, Emerson, tem uma pergunta que eu quero te fazer, na verdade, uma reflexão, e claro, você pode ficar à vontade para falar também sobre isso. Você falou lá atrás de saber nos comunicar. Nós precisamos aprender a nos expressar bem. Então, com a vida também, há uma linguagem simbólica da vida, e em relação ao nosso passado, ao nosso presente, e ao nosso futuro, que nós temos que compreender. E para isso, nós temos que conhecer como você acabou de falar sobre essa ideia da identidade. E quando eu me conheço, eu aprendo a me comunicar comigo mesmo. Ou seja, saber quem eu sou, o que eu quero para mim, e projetar um futuro. Ou seja, transmitir algo para o futuro. Para a vida, para as pessoas de modo geral. E é uma reflexão importante que me vem à mente, porque naturalmente que quando nós sabemos nos comunicar, não só através de imagens mentais, de pensamentos, mas também através de ações coerentes, concretas, a gente transmite para a nossa própria vida aquilo que a gente oferece para a vida. Porque a gente sempre espera que as coisas venham para nós. Agora, a gente tem que pensar também em oferecer algo para a vida, para o universo, para os nossos semelhantes, para as pessoas que a gente convive de um modo geral. Porque a gente tem essa ideia de pensar positivo e mandar coisas boas para o universo. Para que ele nos devolva. É um pouco egoísta isso, né? Agora, quando a gente pensa o que eu posso oferecer para as pessoas, para o universo, para a vida, isso muda toda a nossa concepção. Só como exemplo, né? Na virada do ano, algumas pessoas têm o hábito de dar presentes para outras pessoas. Uma reflexão filosófica disso, dentro do que eu havia falado, se eu vou presentear um filho, por exemplo, a minha esposa, algum familiar, algum ente querido, ou até mesmo uma pessoa que eu não conheça, que eu nunca tenha visto, que eu faça algum trabalho voluntariado na rua, por exemplo, como é o que nós fazemos muitas das vezes em Nova Acrópole, até essa ação de dar algo para alguém, ela tem uma profundidade de transmitir algo, de comunicar algo, mais além do presente em si. Então, é muito importante, porque isso muda toda a nossa forma de ver a vida, a nossa maneira de se relacionar com as coisas. E isso é muito importante, não só de se refletir, mas da gente colocar na pauta também para o nosso início de ano e para o nosso ano como um todo, por que não? Maravilha. Bom, sobre isso, sempre cabe um bom exercício filosófico, que é o exercício de reflexão. Aprender a se comunicar com a gente. Bom, em primeiro lugar, temos que descobrir quem somos nós e o que fala em nós, o que está sendo transmitido em nós. Eu sei que essa é uma pergunta que cai entre tantos clichês, mas não há uma resposta pronta. Cada um tem... E é bom que não haja, porque cada um fica livre, como pensa a filosofia que o ser humano é livre, para poder, aos poucos, encontrar a melhor parte de si mesmo. Então, a partir desse exercício filosófico de seleção daquilo que é bom, daquilo que é belo, daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro, a gente vai aprendendo a reconhecer a nossa melhor parte, aquilo que queremos manter e desenvolver. Então, encontrando esse ponto, a gente consegue, então, fazer com que isso se comunique, fazer com que isso dialogue, fazer com que isso se expresse. Então, de forma muito objetiva. Se temos determinados valores de justiça e de beleza, é natural que nos relacionemos ou busquemos um núcleo ou indivíduos que se aproximem de nós com essas mesmas ideias. E aí possamos, então, juntos dialogar sobre o que é isso. Não porque já saibamos, mas porque queremos buscar o que isso significa. Isso, por exemplo, é uma forma de eleger aqueles que vão compor o rol de pessoas que temos perto. Quanto às atividades que nós vamos realizar, bom, todo mundo sabe que podemos fazer de tudo. Mas será que nos cabe, de fato, fazer de tudo ou qualquer coisa? A partir desses critérios, a partir desse momento em que você observa e vê aquilo que você quer manter e preservar ou desenvolver em si, você passa a selecionar que tipo de atividades nos levam a uma melhor expressão disso. Até o ato que você mencionou de comprar um presente para um filho, né? O que isso representa? O que é esse presentear, né? O que é esse estar junto para poder aproveitar esse presente? Às vezes damos um presente para que fique com uma felicidade instantânea e momentânea. Já devem ter vivenciado isso em algum momento. Você compra um presente ou o Papai Noel dá um presente de Natal para uma criança e essa alegria, ela é instantânea, mas depois aquele presente ele fica guardado em algum lugar. Então, vem aquele momento fugaz do presente temporal que é instantâneo que logo, logo já vira passado mas a gente deve aprender a cultivar esse presente. Então, aquele brinquedo fazendo um trocadilho, né? Que era um presente material ele pode se converter em um contínuo presente desde que brinquemos juntos que busquemos, né? Novamente o frescor que há daquele instante de abrir aquele pacote e querer reviver aquilo e aí falamos de uma continuidade que é o que Jano representa, né? Mais do que um novo mais do que um início do zero porque não é do zero é uma continuidade é a capacidade de poder se renovar a partir das mesmas coisas. É como a gente olha para uma criança que se encanta pelas mesmas coisas várias vezes. Já devem ter visto sei lá, se uma criança gosta de um desenho animado ou de uma música ela quer ouvir aquilo ali várias vezes ver aquilo ali várias vezes sem que isso fique chato. Então, esse é um encantamento que é interessante para a gente poder trazer também nesse momento de reflexão. Nós falamos de um ano novo mas boa parte talvez vá fazer muitas coisas do mesmo jeito continuamos no mesmo trabalho estamos na mesma família e coisas assim. Não precisamos trocar de emprego não precisamos mudar a família mas podemos melhorar a nossa forma de relacionamento familiar podemos lançar novos desafios e esferas de aprendizado diferentes nesse mesmo emprego e mesmo que façamos a mesma coisa em termos concretos o ser humano jamais será o mesmo desde que ele esteja banhado por esse ideal de juventude de descoberta de aprendizado que é uma das faces dos Janus que caminha com esse olhar do novo mas que está alicerçado por aquilo que já foi experimentado porque é interessante que a gente perceba o indivíduo ele tem sua vida é claro mas a humanidade tem sua experiência e é importante perceber que a gente não está inventando muita coisa em termos humanísticos a gente tem passado pelas mesmas experiências que passaram os romanos que passaram os gregos é claro que não é igual mas a vivência humana ela já é de muito tempo então o novo hoje pode sim estar alicerçado pelo aquilo que já vivenciamos mas isso precisa fazer parte e quem vai trazer isso não é o ano novo somos nós você usou uma fala muito interessante Emerson que foi essa ideia de zerar tudo ou seja isso é muito importante porque a gente não precisa começar do zero sem que nada tivesse acontecido sem nenhum resquício de experiência e para encerrar justamente eu gostaria que você falasse além disso e além de tudo que você já falou durante o nosso podcast das suas reflexões finais das suas considerações de maneira sintética sobre o simbolismo dos inícios ou seja quais são os elementos mais importantes que você destacaria filosoficamente falando para que a gente reflita mais sobre nós próprios e consiga planejar melhor esse nosso ano em base a esses princípios que você trouxe Bom, em síntese penso que essa simbologia do Jano ou do início ou dos inícios ela trata de esperança ela trata daquele que pode esperar não porque é passivo mas porque trabalha e como vivemos no mundo de causa e efeito nós vamos trabalhando nas causas para que daí surjam os efeitos que a gente almeja é claro que não é tão instantâneo não é uma uma fórmula simplificada para a gente poder enxergar mas é algo que a gente conhece é algo que a gente pode trabalhar Jano é aquele que caminha até o futuro essa face jovem mas com a experiência do passado e em síntese como já mencionamos não é o início de uma novidade vamos colocar assim é o início daquilo que sempre foi é aquilo que continua mas que é capaz de se renovar é capaz de trazer essa energia de vigor é aquela demão de tinta que passamos numa parede que está um pouco desgastada é a mesma parede mas ela se renova por um simples gesto por um simples ato então que Jano nos inspire enquanto ideia nesse processo para que nesse novo ano e assim a cada dia a cada instante a gente se renove a gente encontre esses pequenos gestos de ação que nos renovem que façam com que a gente continue sendo aquilo que somos num nível cada vez mais elevado num nível cada vez mais interno num nível cada vez mais consciente dessa maneira encerramos então esse nosso podcast e agradeço a presença do professor Emerson Queiroz e claro desejo que seja sempre muito bem-vindo muito obrigado Danilo muito obrigado a todos que nos ouviram aí nesse podcast que nos ouvirão e um bom início para todos para todos nós Emerson e para quem quiser falar conosco pode fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br barra podcast e para quem quiser saber mais sobre a filosofia como a arte de viver basta acessar o nosso site nova-acrópole.org.br desejamos aos nossos ouvintes um excelente ciclo de experiências neste ano de 2022 e agradecemos também aos que nos acompanharam ao longo de 2021 Até a próxima A trilha deste podcast é de autoria de Chopin e chama-se Alegro Moderato